Videogame ajuda contra a depressão? Será que existe um tratamento, um auxílio ou uma cura que possa ajudar as pessoas que sofrem de depressão jogando videogame? A nossa sociedade está doente e precisamos enfrentar a depressão. Muita gente não sabe, mas a depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, de todas as idades, sofrem com depressão. Muitas pessoas conseguem passar calma e tranquilidade pelo lado de fora, mas por dentro, muitas delas sentem um grande vazio. Pra você que já me conhece, meu nome é Diego Ramirez e eu sou o U Colecionador. Pra você que não me conhece, eu sou mais um idiota com uma câmera boa e brincadeiras à parte, a psiquiatria e psicologia podem te ajudar com o tratamento contra a depressão. Mas os videogames, será que eles conseguem ajudar uma pessoa a se recuperar da depressão? A depressão afeta três regiões do cérebro, sendo responsável pelas principais funções, memória, concentração e aprendizado. Mas o que será que acontece com uma pessoa que não trata a depressão? Uma pessoa com depressão, ela precisa de ajuda. Em alguns casos mais graves, ela apresenta comportamento de risco, não ligando para a sua vida e nem para a vida de terceiros. Em outros casos, ela apresenta problema de saúde, ou então ela se entrega às drogas, à bebida, ao cigarro, ou então a qualquer outro tipo de vício que venha a ser prejudicial à sua saúde. Lembrando que cada caso é um caso e nós temos o dever de ajudar o nosso próximo, o nosso semelhante. Claro, primeiramente a gente precisa identificar o problema, se a pessoa sofre com depressão ou se ela está vivendo por um período de tristeza. Eu poderia explicar a tristeza como um período normal da vida do ser humano, pois assim como eu e você, todas as pessoas têm os seus momentos altos e baixos da vida. Exemplo disso, a tristeza pode ser causada pela perca de um ente querido. Você já perdeu um pai, uma mãe, um irmão, um amigo que você gostava muito? Enfim, pode ser também um prejuízo financeiro, alguém que te passou uma rasteira, te deu um golpe, uma aplicação que você fez, algo que você acreditou e simplesmente você acabou ficando frustrado, tanto psicologicamente, emocionalmente, e você acabou ficando muito triste. Mas lembrando, tudo isso é apenas um período e acontece na vida de todos os seres humanos. Todos nós buscamos o melhor e cada dia que passa a gente corre atrás da nossa estabilidade, tanto emocional, financeira, procurar ser feliz, ajudar o próximo. Esse é o sentido da vida quando você almeja coisas boas, querer sempre o melhor para você e para todas as pessoas que estão ao seu redor. Bom, essa daí é a minha opinião pessoal, até porque o recomendado mesmo é você procurar um profissional dessa área. E eu gostaria até de indicar o canal do Rafael Marques, que ele é psicólogo, é o canal Beats Retro. Lá você vai encontrar bastante conteúdo diferenciado no rolê de autoajuda que vai estar alegrando o seu dia a dia. Então se inscreve lá para dar essa força no canal do mano. Mas o colecionador, o videogame, ele tem esse poder de ajudar as pessoas a saírem da depressão? O videogame hoje em dia, ele tem o poder de ajudar as pessoas a fugirem da realidade, como se fosse uma forma de auto escape. Muitas pessoas hoje em dia já recuperaram as suas alegrias graças aos videogames. Através dos videogames, muitas portas são abertas para que você conheça outras pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Através da internet, várias pessoas se conhecem. Exemplo disso, você acaba fazendo parte de algo muito maior. Quando você vai em um evento gamer e todo mundo te ouve e interage com as suas experiências vividas no videogame, como se fossem amigos há muito tempo. E uma das coisas que todo mundo quer saber é, como é que faz para sair da depressão? Antes de eu falar desse tema, vou pedir para você que é novo no canal, se inscrever, deixar seu like, porque isso me ajuda demais. Ou então, considere se tornar um membro, ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Claro, é só se você quiser. Mas procure a querer, borracha, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdo legal. Como sair da depressão é um tema muito delicado, porque isso varia de pessoa para pessoa. Pois a pessoa que sofre de depressão, ela está incapacitada para poder realizar algumas atividades. Até porque ela não sente vontade de levantar da cama, ela não sente vontade de trabalhar, ela não sente vontade de produzir. Ela não se sente motivada para fazer absolutamente nada. Uma das dicas que eu dou é o convívio social. Conhecer o máximo de pessoas possíveis com ideias diferentes da sua. Isso vai te fazer você ser uma pessoa rica em conhecimento e com bastante ideias diferentes. Ah, e isso não te limita a ficar preso dentro de uma bolha social. Através da socialização, você conseguirá elaborar soluções para te ajudar no dia a dia. E isso serve também como uma forma de aprendizado para a sua vida. Eu já falei de ciência e já falei um pouco da minha opinião pessoal. E agora eu quero falar de Deus. Até porque o videogame, ele consegue unir dois ou mais lados religiosos, todos em um único só lugar, em perfeita harmonia. Quem me conhece aqui no canal do colecionador sabe que eu já realizei vários encontros aqui em casa. E ao longo do tempo eu descobri que vários amigos meus, eles praticam religiões diferentes da minha. Já recebi pessoas evangélicas, budistas, umbandistas, espíritas, satanistas, ateus. E todas essas pessoas me tratam com o máximo de respeito. Até porque nesses encontros que eu realizo, todas elas, em nenhum desses encontros, e olha que já são mais de 40 encontros que eu realizei. Em nenhum desses encontros houve qualquer tipo de desentendimento ou receio. O videogame sempre foi o palco principal e conseguiu unir todas as religiões, todas as tribos em um só lugar. E uma das coisas que eu gosto de ressaltar é que geralmente isso acontece muito quando alguma pessoa fala que Deus não existe. Eu acho isso muito errado, até porque cada um tem a sua crença. Mas você já parou pra pensar que uma pessoa que tá com depressão, a única coisa, o único motivo que ela tem pra continuar vivendo é Deus? E quando você fala que Deus não existe, você pode tá tirando esse único motivo de esperança que ela tem de continuar vivendo? Se você quer ver um mundo melhor, comece a acreditar e praticar três boas ações por dia. Que aí você vai ver um resultado positivo e satisfatório na sua vida. Claro, não se limite a apenas três, mas comece a fazer três boas ações por dia. Você já fez três boas ações por dia hoje? Você já fez essa semana? Você já fez três boas ações esse mês? Tem gente que não conseguiu fazer três boas ações em um ano. Mas você tá disposto a mudar? O videogame ele é feito de muita alegria e pode trazer muitos momentos bons para a sua vida. Claro, usando ele com moderação. E para muitos o videogame ele foi uma forma de inspiração e superação para continuar vivendo. Você conhece alguém que tem depressão? Você já passou por depressão? Envia esse vídeo pra algum amigo seu que tá precisando de uma autoajuda. Claro, eu gostaria de pedir pra você deixar o seu comentário, um comentário de coração aqui embaixo. E esse comentário ele também pode ajudar outras pessoas, né? E digita pra mim a palavra FÉ no comentário, porque assim eu vou saber que você assistiu esse vídeo inteiro. E é um borracha inscrita emocionada aqui do canal do colecionador. Vou deixar os últimos vídeos na tela, né? Veja os últimos vídeos. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! E até a próxima!